Quero saudar aqui das professoras e os professores da cidade de Sabino. Eles acabaram de conquistar o pagamento do piso nacional salarial, através da luta, da mobilização. Eles conseguiram atingir esse direito estabelecido na Lei nº 11.738, de 2008, que garante esse piso nacional salarial por 40 horas semanais. Mas o salário tem que ser de, no mínimo, R$ 3.845. E eles conseguiram, através da luta, da mobilização, inclusive retroativo a janeiro, porque é o que diz a lei, o reajuste foi dado em janeiro. Quero saudar ainda a minha colega professora, Vilma Schmidt, que está lá, morando lá, ajudando os professores, e também o meu colega, meu xará, o Carlos. Então era isso, é o presente.